O alho macho é o alho selvagem, que se multiplica através de bulbos. O plantio do alho macho é o tema do Emater Responde. A pergunta vem de uma telespectadora que vai ajudar você, que também tem interesse no assunto e aprender como fazer esse plantio. O Emater Responde de hoje veio até Lomba Grande, em Novo Hamburgo, na propriedade do senhor Lotário Corneli, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora da cidade de Dilermando de Aguiar, no Rio Grande do Sul, a senhora Ivorema Silva Stagmeir. E ela quer saber como se faz o plantio do alho macho. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Ivorema é o extensionista da Emater em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha. É contigo, Carlos. Dona Ivorema, o alho macho é tranquilo para se cultivar ele, plantar. É um alho que vem espontaneamente nas propriedades. Aqui na propriedade do senhor Lotário, nós temos aqui o alho que é plantado, o mês correto para se plantar ele é agora, no mês de maio, até junho pode ser plantado. E ele é colhido lá em dezembro, em torno de seis a sete meses, do sistema vegetativo do plantio até a colheita dele. E se utiliza um espaçamento na faixa de 20 centímetros entre plantas, para que ele tenha um bom desenvolvimento. Aqui nós temos uma cabeça do alho macho, que foi colhido em dezembro. E hoje nós temos as plantas aqui plantadas por 15, 20 dias que foram plantadas. Vocês podem perceber aqui, a senhora pode perceber o espaçamento em torno de 20 centímetros das plantas. Nós fizemos o plantio aqui dentro da agroecologia, como vocês podem observar o nosso terreno aqui, em volta das plantas, utilizando a matéria orgânica local. Solo, o solo é importante, esse local para ser plantado o alho. Isso tem que ser um solo com bastante argila, digamos assim, pode ser em solos pedregosos também, que ele vem bem. E o alho, esse alho, ele tem essa característica, que nós chamamos de alho macho, que é um alho uns, dentro das famílias, também das cebolas, enfim, e dos outros tipos de alho, com seus nomes logicamente científicos. Mas ele vem, é uma característica importante, que ele vem bem espontaneamente. E o alho, que ele se difere do outro alho aqui, que nós podemos observar aqui, do lado, ele coloca-se outra sementinha do lado, que essa semente aqui será plantada também, ou ela vem espontaneamente, que vai nascer uma cabeça de alho, que depois, no outro ano, a senhora pode plantar o alho para ter esse tipo de formato, que é os dentes do alho que nós queremos, né? Para depois ser consumido e depois também ser replantado. Outro detalhe importante também do alho é não plantar em terreno muito úmido. Ele não tolera a umidade. Então, tem que ser em terrenos não encharcados, né? Terreno com bastante drenagem, né? E essa é uma das características do alho. Eu estou mostrando aqui também outra característica importante dele na hora da escolha, digamos assim, da semente. Se a senhora escolher essa semente aqui, ele vai produzir esse alho aqui, esse alho redondo aqui, essa cabeça de alho redonda, que depois, se a senhora plantar essa cabeça aqui, a senhora vai ter esse outro formato, né? Que aí nós temos os dentes do alho que poderá ser, então, utilizado tanto para consumo, como eu falei, quanto para depois fazer o replantio de novo. Mas isso são características dessas espécies, né? Que ela vem espontaneamente com esses outros dentinhos de alho que vão produzir esse. Esse é o processo de, digamos assim, da evolução da espécie, né? Para ter depois um bom aproveitamento de uma cabeça de alho deste formato aqui. Então, vamos lá.